Demorou para montar o meu pé da cabeça, imagina, desde criança, seis anos de idade, você ter projeções e ver coisas, entrar no espelho. Nossa, como é que é essa de entrar no espelho? Entrar no espelho, não, muito interessante, entrar no espelho assim, eu saía de fora do corpo, eu dormia num beliche. Só que eu não sabia que eu saía de fora do corpo, com seis anos, eu achava que estava acordado, estava saindo para ir no banheiro, de repente. Só que eu desci, era diferente, porque eu saía, em vez de descer pela escada do beliche, eu flutuava, eu descia. E saía andando assim pelos corredores da casa. E eu ia chamar a minha mãe, porque aí eu entrava numa hiperrealidade. Aí eu ficava assustado, porque, não, eu atravesso a parede, eu não preciso abrir a porta para passar. E eu ia chamar a minha mãe, como uma criança, mãe, 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 ela não acordava, lógico, porque era só o corpo etérico. E aí, uma sensação muito recorrente, era sempre que eu saía do corpo, a velocidade do tempo aumentava muito. E eu ficava muito, muito preocupado. Uma criança, se imagina, acelera o tempo, e o relógio acelerava, da parede. E o digital também. E eu nunca entendi aquilo. Aí acelerava, e eu ficava suando, com febre, com medo. Dizendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém fala comigo. É um filme de terror, assim, né? Aí eu ia no lavabo, lavar o rosto. Lavar o rosto, para ver se eu voltava. E quando eu fazia assim, aí o espelho começava a se mexer, e eu entrava no espelho. Então, era um portal. Era um portal, o espelho, era um portal. E o que tinha, através do espelho? Então, só que aí eu não lembrava. Só que eu ia lá e fazia download. Do futuro. Eu ia para o futuro e voltava. Por isso que eu escrevo esses livros. Esse, principalmente. Que é, na época, 78, vai. Aconteciam essas coisas. Estou com quase 50. Então, você imagina. Isso aqui veio naquela época. Era download dentro do tempo espiritual. Aí eu voltava e ficava uma semana nessa velocidade. Altíssima. Então, imagina a agonia, né? Fora isso, daí, a noite tinha uma piscina, né? Era um sítio. Eu morava em sítio. Tinha uma piscina e eu mergulhava na piscina de madrugada, para ver se eu saía daquele tempo. Tipo assim, isso é segredo, ninguém sabe. Revelação. Eu ficava dentro da piscina, não sentia frio. Aí, fisicamente. Fisicamente. Não projetado. Para tentar voltar, porque dava um descompasso do tempo. Quando eu voltava. É uma coisa que eu não tenho como explicar. De repente, até o Wagner Borges me explica uma hora isso aí. Peraí. Você pulava na piscina com o seu corpo físico? Sim, depois. Depois que aconteciam essas projeções. Ah, você acordava no meio da noite? É. Quando eu voltava para o corpo, voltava do espelho, vamos dizer. Voltava do espelho, voltava para o corpo. No outro dia, eu ia para a escola, normal. Eu ia para a escola acelerado. Não de ansiedade. O tempo acelerado. A professora falava como se tivesse... Não, acelerada. Como se você põe no filme... Ah, em 2X. O WhatsApp acelera o forward. 2X, exato, 2X. E eu ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu achava que estava ficando louco. Você tinha uma percepção rápida das coisas? Você falava rápido. Que nem se você tivesse falando... É, rápido, rápido, rápido. Um áudio de WhatsApp rápido, assim. Exato, mais rápido até. Mas isso é cansativo também. Aí demorava. Cada dia, baixando. Uma semana, parava. Parava. Descompasso do tempo, eu acho que era. Vixe. E aí, eu não falava para ninguém, né? Porque era... Assustador, né? Eu ia contar isso, não ia achar que eu sou louco, sei lá. Apesar que minha mãe estudava muito, né? Projeciologia. A primeira palestra que eu vi sobre isso foi com o Wagner Borges. Ele sabe que eu já encontrei ele. Ele tinha, acho que 24, eu tinha uns 15. Minha mãe estava, eu fui junto com a minha mãe. Eu falei, meu, é esse assunto, é o que eu gosto. É isso que eu quero. Até na depois da palestra, ele veio assim, falou, você tem um olho universal. Eu... Você vai falar para muitas pessoas. Eu falei, eu só queria dar de skate na época. É, tá certo. Era o que dava na época.